Informações do trânsito com a Cátia Barão. O esporte vai ser destaque nessa manhã com o Heraldo Filho trazendo para a gente todas as informações. Olha, a Catarinense Avan amplia a presença online. A agência GH Fly será responsável pela gestão de todas as campanhas digitais da marca. A rede Catarinense Avan é a nova conta da GH Fly, agência de marketing digital, conhecida por sua expertise em campanhas de performance. A agência passa a fazer a gestão completa da performance online da marca, que conta hoje com 93 lojas em todo o Brasil. Segundo Gustavo Rana, diretor executivo da GH Fly, a parceria é muito importante e estratégica para ambos, pois a agência fortalece e amplia sua carteira com mais um grande cliente de varejo e a Avan dá o primeiro passo para um escalonamento mais agressivo da operação de e-comércio da marca. Nosso foco é gerar crescimento e aumentar a lucratividade da operação online das lojas da Avan, alavancando o volume de vendas. Para isso, faremos a integração de todas as plataformas de anúncio como Google AdWords, Facebook ADS e Bing ADS, além de ferramentas de reengajamento e recaptura de usuários, marketplaces e mídia programática, que já são operados pela GH Fly, estaca Rana. O diretor afirma ainda que o modelo de integração entre todas as estratégias garantirá a padronização da comunicação com os atuais e futuros clientes, melhorando a performance de vendas do e-commerce, que deve passar a ter maior relevância no grupo. De acordo com o coordenador de e-commerce da Avan, Jordan Hang, a agência foi altamente recomendada pelo ranking de parceiros Google, com mais de 90 certificados. Acreditamos que a GH Fly é a parceira ideal para alinharmos performance com o relacionamento com nossos clientes, destaca ele. Afirmando ainda que a expectativa é aumentar a visibilidade da marca no território nacional e fidelizar os clientes, oferecendo sempre uma excelente experiência de comprar. Segundo o Hang, apesar do mundo estar cada vez mais digital, no comércio não se pode perder a essência humana do dia a dia. Acreditamos no perfeito alinhamento entre tecnologia, humanização e varejo, buscando sempre as melhores soluções e parcerias para o mundo digital. Contaremos com toda a expertise da GH Fly. Nesse novo momento, concluiu o coordenador de e-commerce da Avan. Portanto, a Avan amplia a sua presença online, buscando melhorar ainda mais seu atendimento àqueles clientes que preferem consultar através da internet e realizar as suas compras. Sucesso aí a GH Fly, que está assumindo esse departamento, a agência de marketing digital, assumindo também a Avan, tendo aí uma grande parceria, sem dúvida alguma. São oito horas e dez minutos na Camboriú, oito e dez, Olho Vivo na Notícia. Temos um intervalo comercial, voltamos na sequência com mais informações na sua manhã. Do Olho Vivo na Notícia.